Porque o governo federal lançou um programa Habit Seguro. Esse é um programa destinado para os profissionais da segurança pública em todo o país, viu gente? E a partir de agora vai ser oferecido uma linha de crédito especial, uma linha de financiamento da Caixa Econômica Federal para a compra da casa própria para esses profissionais da segurança pública. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem da Tati Simão. Com o Habit Seguro, policiais, bombeiros, agentes penitenciários e integrantes das guardas municipais vão contar com subsídios e condições especiais para a compra da casa própria. Em Três Lagoas, são mais de 350 policiais civis, militares e bombeiros que poderão usufruir dos benefícios do programa. O programa permite financiamento de imóveis novos ou usados e é destinado a quem tem renda mensal de até 7 mil reais e opte por comprar um imóvel de até 300 mil reais. O subsídio pode chegar até 2.100 reais para a tarifa de contratação e até 12 mil reais no valor de entrada. O abatimento pode ainda se somar ao subsídio concedido pelo programa Casa Verde e Amarela. O financiamento do imóvel pode chegar até 100% do valor do bem. Os recursos para financiar os subsídios do Habit Seguro virão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Os profissionais de segurança que recebem acima dos 7 mil reais por mês não receberão o subsídio, mas vão contar com taxas especiais para a compra da casa própria. No primeiro ano, o Fundo Nacional de Segurança Pública vai disponibilizar 100 milhões de reais para concessão dos subsídios que ajudarão no pagamento de parte do valor do imóvel e das tarifas de contratação de crédito imobiliário. O programa Habit Seguro vai atender os profissionais que ainda não possuem nenhum imóvel. Esse, de fato, é um momento muito significativo para milhares de homens e mulheres que se dedicam diuturnamente a proteger a nossa população, muitas vezes sacrificando a própria vida. A Caixa Econômica será o agente operador do programa e vai destinar pelo menos 5 bilhões de reais este ano para financiar imóveis comprados pelo Habit Seguro.